Aí a gente foi pra serra, eu fui pra serra com a minha mãe. Você tava solteira na pandemia? Eu tava namorando pessimamente. Tava muito mal parada, tava namorando uma coisa que já tinha acabado, aí teve um revival no carnaval, e já era uma relação abusiva, esquisita, e aí meio que deu uma colada em mim no... coisa, aí terminou, aí voltou, sabe aquela coisa? Eu nem sou de terminar e voltar, mas foi uma coisa bem esquisita que aconteceu. Mas aí... Mas também na pandemia tava todo mundo muito sozinho, vulnerável, assustado. Mas eu fiquei mais ainda, porque eu tava numa situação muito ruim. Ainda bem que eu tenho pai e mãe. Sim, aí você terminou com esse abusivo. Terminou com esse abusivo. A gente não dá nome de abusivo, a gente só fala o abusivo. Eu acho que a gente devia começar a dar, acho que a gente devia começar a não cumprimentar, sabe? Eu tive algumas relações abusivas na vida depois do meu casamento, que foi muito legal. Eu tive um casamento com o Pedro Luiz muito legal. Sim. E eu sempre, até então, eu tinha sido muito bem tratada. É, você tinha uma relação... Saudável. Saudável. E de repente... De parceria. Me, me... Hoje em dia, depois de tanta análise, acho que era eu vivendo o meu processo de separação e minha reconstrução, me coloquei numas roubadas. Porque acho que teve uma roubada muito grande também, que era tipo, meu Deus, eu não vou ser mãe. Você viu como é que é? É tudo muito bem arquitetado. É tudo muito bem arquitetado. Pra as mulheres ficarem assim. E aí congelei óvulo. E aí não foi legal. Aí fica mesquinhando o seu sentimento, né? Tipo assim, qualquer migalha. E aí, eu acho legal que uma mulher incrível como você, bem sucedida, né? Que já tava ali construindo uma carreira. Conte isso. Porque a gente pensa que, ah, não, né? Se eu vivo uma relação abusiva, eu sou uma merda. Não. Não. Estamos todos sujeitas a isso por causa disso. É, eu vivia uma de relações abusivas. Não foi só uma, assim. E eu acho que a gente tinha que começar a não cumprimentar essas pessoas. Eu não sei. Porque você vê que elas repetem com outras pessoas. É, com certeza. Você vê outras mulheres caindo e você olha pra mulher com muita compaixão. E eu recebi, de uma ex-namorada desse cara, eu recebi uma mensagem. Jura? Eu acho isso tão legal. Foi muito legal. Ela tentou te avisar. Ela me avisou. Sim. Ela conseguiu. Através de um amigo em comum. Ela falou, fala pra Roberta aqui comigo. Foi assim, assim, assim. Pergunta pra ela se tá assim pra ela também. E tava. E pra mim foi fundamental pra eu conseguir não voltar mais. Entendeu? Eu falei, nem gostar desse cara eu gosto. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Nem amor sinto. Então, por que eu tô me sujeitando a isso? Senta direito, garota.